Conversa com o meu povo Paixão e glória da misericórdia Domingo de Ramos e da Paixão A festa da acolhida de Jesus em sua entrada na cidade santa de Jerusalém Os gritos de Osana iniciados pelas crianças cujas bocas não podem se calar espalham-se pelas ruas e vielas da cidade Chegou o rei esperado o filho de Davi as esperanças se cumpriram No entanto, o burburinho das massas não consegue esconder as conspirações correntes tramadas às escondidas pelas autoridades políticas e religiosas do tempo Sabemos que os acontecimentos se precipitaram pois poucos dias depois bastaram poucas tratativas traição moedas falsos testemunhos tudo conduziu à cruz onde foi levado fora dos muros da cidade Jesus de Nazaré Jesus entrou em Jerusalém para se entregar como ato de liberdade de quem não tem a sua vida roubada é por isso que o pai me ama porque dou a minha vida e assim eu a recebo de novo ninguém me tira a vida mas eu a dou por própria vontade eu tenho o poder de dá-la como tenho o poder de recebê-la de novo tal é o encargo que recebi do meu pai aproximam-se sempre os extremos quando se quer realizar um ato de amor autêntico e aquele que assistimos em Jerusalém e arredores traz consigo nada menos do que a salvação oferecida a todos os homens e mulheres de todos os tempos não podemos imaginar redenção sem derramamento de sangue como ensina a carta aos hebreus no capítulo 9 o preço da nossa salvação foi o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo era o mais desprezado e abandonado de todos homem do sofrimento experimentado na dor indivíduo de quem a gente desvia o olhar repelente dele nem tomamos conhecimento eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava eram as nossas dores que levava às costas e a gente achava que ele era um castigado alguém por Deus ferido e massacrado mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias estava sendo esmagado por nossos pecados o castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele com seus ferimentos veio a cura para nós como ovelhas estávamos todos perdidos cada qual ia em frente por seu caminho foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós oprimido ele se rebaixou nem abriu a boca como cordeiro levado ao matadouro ou ovelha diante do tosquiador ele ficou calado sem abrir a boca este é um trecho do capítulo 53 do profeta Isaías de lá para cá onde entra a fé em Jesus Cristo é possível aproximar cruz e ressurreição dor e amor tristeza que desemboca em alegria a origem se encontra no plano de amor gestado desde a eternidade no seio da Santíssima Trindade cujo rosto é o rosto da misericórdia mesmo humanamente não é possível amor autêntico sem saída de si mesmo sem a capacidade de perder para oferecer o melhor de si pelo bem dos outros como entender esta aparente contradição Jesus anunciou por bem três vezes o desembocar dos acontecimentos passando ele mesmo pela prisão tortura, cruz, morte e ressurreição quem é dono do processo se oferece e se entrega sem deixar que os fatos o atropelem amor de quem vai ao encontro das situações mais desafiadoras abraçando todas as dores a tristeza o abandono numa paixão pela miséria Jesus sabia em que cidade entrava com pleno conhecimento dos conflitos ali existentes e das tramas complicadas onde as mãos não eram limpas e os pretensos prósteres da prática estrita da lei e das normas sociais e religiosas estavam comprometidos com a decadência reinante abraçar o que existe de mal para lá dentro no mais profundo das crises entregar-se e sanar com amor todas as mazelas da humanidade este é o plano infinito do amor Deus não aguarda a vinda de uma humanidade machucada e ferida quem sabe suplicante da expectativa da benevolência divina mas Deus se antecipa indo ao encontro gratuitamente de todas as necessidades humanas é a misericórdia em ato na liberdade do dom de amor Deus não tem medo de sujar-se saindo de si mesmo Jesus é aquele que assume a condição de escravo obediente até a morte sim ele está pronto para resgatar da morte a humanidade justamente com a própria morte seria inadequado acusar o pai do céu pela morte do filho amado não se trata de roubo da vida do filho mas de uma viagem de amor para que nenhuma situação humana fique alheia ao amor de Deus dali para frente todo o ato de amor e serviço aos últimos aos mais frágeis e pecadores pode ser acolhido como parte do único movimento de amor nascido do seio de amor de Deus que é pai e filho e espírito santo a misericórdia está no mais alto das atitudes divinas e também das atitudes humanas voltemos a Jerusalém quem sabe o que faz acolhe as aclamações e osanas mas não se ilude com elas para entrar na cidade vai sobre a montaria dos pobres um jumentinho e não com um cavalo cheio de enfeites próprio das autoridades carregadas de poder são as roupas das pessoas que servem de homenagem e os ramos de palmeira sinais de vitória escondida na simplicidade na simplicidade daquele que é acolhido em Jerusalém a sua cidade lá dentro do coração do Senhor certamente se abria o horizonte das muitas dores que estavam para chegar levar em conta a possibilidade e até a certeza do mistério da dor é sinal de inteligência e realismo se de todos se pode esperar tal percepção mais ainda do Senhor Jesus nosso salvador consequências não ter receio de contar com a vitória de Deus contra a maldade e o pecado Deus é o Senhor da história haveremos de conviver tendo diante dos olhos trigo e joio quem sabe até angustiados pelos peixes bons e maus existentes nas redes da vida por causa do mistério da iniquidade sabemos que ele passa também dentro de nós e não apenas no limite em que começam a entrar os outros e seus eventuais dramas ou pecados as ruas de nossos corações não se recusem a abrir-se acolhedoras para aquele que vem em nome do Senhor não tenhamos receio de mostrar nossas misérias e sujeiras físicas ou morais pois estamos certos de que aquele que é misericordioso se apaixonou pela humanidade que somos nós e não impeçamos a ninguém o acesso a fonte da misericórdia que jorra nas praças de nossa vida de igreja antes sejamos missionários portadores do anúncio da misericórdia aos mais sofredores e aos mais pecadores com este espírito viveremos a semana santa que se abre no domingo de ramos sair de nossas casas acompanhar a processão de ramos participar da santa missa preparar-nos para o trido pascal é o programa desta semana santa a semana maior permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã estamos terminando a quinta semana da quaresma durante estas cinco semanas da quaresma fomos convidados a algumas práticas que ainda nos acompanham nos dias da semana santa são elas o jejum a oração e a misericórdia trago aqui uma palavra de são pedro crisólogo há três coisas que mantêm a fé dão firmeza à devoção e perseverança à virtude são elas a oração o jejum e a misericórdia o que a oração pede o jejum alcança e a misericórdia recebe oração misericórdia jejum três coisas que são uma só e se vive e ficam reciprocamente o jejum é a alma da oração e a misericórdia da vida ao jejum ninguém queira separar essas três coisas pois são inseparáveis quem pratica somente uma delas ou não pratica todas simultaneamente é como se nada fizesse por conseguinte quem ora também jejui e quem jejua pratica a misericórdia quem deseja ser atendido nas suas orações atenda as súplicas de quem lhe pede pois aquele que não fecha seus ouvidos às súplicas alheias abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas quem jejua pense no sentido do jejum seja sensível à fome dos outros quem deseja que Deus seja sensível à sua seja misericordioso quem espera alcançar misericórdia quem pede compaixão também se compadeça quem quer ser ajudado ajude os outros muito mal suplica quem nega os outros aquilo que pede para si homem separa ti mesmo à medida da misericórdia deste modo alcançarás misericórdia como quiseres quando quiseres e com a rapidez que quiseres basta que te compadeças dos outros com generosidade e presteza pensamos portanto dessas três virtudes oração oração jejum misericórdia uma única força mediadora junto de Deus em nosso favor sejam para nós uma única defesa uma única oração sobre três sobre três formas distintas reconquistemos pelo jejum que perdemos por não saber apreciá-lo e molemos nossas almas pelo jejum pois nada melhor podemos oferecer a Deus como ensina o profeta sacrifício agradável a Deus é um espírito penitente Deus não despreza um coração arrependido e humilhado homem oferece a Deus a tua alma oferece a oblação do jejum para que seja uma oferenda pura um sacrifício santo uma vítima viva que ao mesmo tempo permanece em ti e é oferecida a Deus quem não dá isso a Deus não tem desculpa porque todos podem oferecer a si mesmos mas para que esta oferta seja aceita por Deus a misericórdia deve acompanhá-la o jejum só dá frutos se for regado pela misericórdia pois a aridez da misericórdia faz secar o jejum o que a chuva é para a terra é a misericórdia para o jejum por mais que cultive o coração purifique o corpo estirpe os maus costumes e semeie as virtudes o que jejua não colherá frutos se não abrir as torrentes da misericórdia tu que jejuas não esqueças que fica em jejum o teu campo se jejua a tua misericórdia pelo contrário a liberalidade da tua misericórdia encherá de bens os teus celeiros portanto homem para que não venhas a perder por ter guardado para ti distribui aos outros para que venhas a recolher dá a ti mesmo dando aos pobres porque o que deixares de dar aos outros também tu não o possuirás querido irmão querida irmã esta é uma resposta a uma questão que me apresentaram como unir essas práticas penitenciais da quaresma o jejum quantas pessoas fizeram jejum fizeram mortificações eu encontrei jovens que fizeram toda semana quarta e sexta-feira o jejum durante esta quaresma eu encontrei pessoas que fizeram belíssimas vigílias tivemos momentos fortes de oração como as 24 horas para o senhor e quanta gente fez essa experiência tivemos a experiência das obras de misericórdia durante este mês de março muitas pessoas ao nosso convite fizeram uma revisão em suas casas verificando roupas que podiam distribuir aos outros e também nós experimentaremos neste final de semana hoje sábado e amanhã domingo nós experimentaremos a coleta da solidariedade o Brasil inteiro não só a igreja católica mas também algumas igrejas que se uniram na prática da campanha da fraternidade o Brasil inteiro faz esta coleta da solidariedade a parte que cabe a Arquidiocese de Belém neste ano nós aplicaremos nos projetos da Caritas projetos de sanitário ecológico e de água potável em nossas ilhas é uma forma de colocar em prática a campanha da fraternidade portanto o que você levar a igreja hoje e amanhã nas missas e outras celebrações será destinado exatamente a este trabalho da Arquidiocese em função de água e de sanitário ecológico em nossas ilhas dessa forma nós entramos de coração entramos de cheio na semana santa quero convidar todos vocês justamente porque faço este convite hoje em que nós celebramos São José e amanhã já começa a semana santa convite a que todos participem das celebrações do domingo de ramos leve o seu ramo as processões e nós temos oitenta e cinco paróquias nós temos pelo menos oitenta e cinco processões de ramos amanhã algumas pessoas me perguntaram vai haver somente uma processão de ramos não pelo menos uma em cada paróquia eu mesmo estarei em duas processões na catedral de manhã e depois na jornada arquidiocesana da juventude que vai começar às três horas da tarde na paróquia de São Francisco de Assis dos Capuchinhos e a processão da juventude que se dirigirá até a Basílica de Nazaré toda a nossa juventude passará pela Porta Santa da Misericórdia e ali eu presidirei a Santa Missa no encerramento dessa processão de ramos a missa que vai ser às dezoito horas na Basílica de Nazaré e assim por diante as paróquias muitas delas tem mais de um sacerdote tem comunidades muito grandes então nós temos mais de uma centena de processões de ramos entre hoje e amanhã acontecendo em nossa Arquidiocese de Belém ninguém precisa ficar de fora todos nós somos convidados a participar desta processão de ramos é uma processão das mais antigas na prática da igreja no século quarto quando uma senhora chamada Etérea fez uma peregrinação a Jerusalém ela já encontrou ali essa prática no domingo de ramos das pessoas fazerem o mesmo percurso de Jesus que saiu de Betfagé e entrou na cidade santa de Jerusalém e as pessoas com os ramos e estendendo estes ramos pelas estradas como nós fazemos aqui para dizer que o Senhor é bem acolhido em nossa cidade em nossa família e na casa do nosso coração é o primeiro gesto de participação na semana santa e é claro a procissão de ramos ela desemboca na celebração da santa missa termina a procissão começando a missa na qual se coloca em relevo a paixão de Jesus a sua entrega pela nossa salvação e durante a semana nós faremos as indicações que possam contribuir a participação de todos nos gestos que nós queremos viver nas várias liturgias e em outras manifestações que ocorrerão durante esses dias da semana santa desejo que todos participem muito bem que todos estejam dentro da vida de suas paróquias porque este é o lugar para você viver a semana santa é a sua paróquia a sua comunidade desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música